É por aí, é por aí, vira aí, vira aí, isso, vira aí E ali, ó, ali na frente Vai, vai, entra, entra, entra Era você? Eu não posso sair, eu tenho que matar o pessoal Eu não tô acreditando Come, eu vou sair, você não matei ninguém Ai, eu não tô acreditando Você não vai morrer A galinha cocô, a galinha faz o quê? Ela cocoroja, né? Cococara, sei lá Cocorija Tá cocorijando, é, não é? Cococó, cococó Cocora, cocoroja, sei lá Me senta do seu lado, você conhece a ela, entendeu? Mulher, ó, eu tô exercendo o meu trabalho Eu faço uma coisa por vez Uma coisa por vez Eu analiso, eu vi que ela tinha sumido Que ela deu a facada Agora, pelo fato que eu citei ela por ser Britney Não, mas isso aí, qualquer cidadão iria indagar a senhora Por questão da senhora conhecer Indaga, meu cuzão, que eu vou arreganhar ele aqui agora Não, mas isso aí é o cara da cana Foge, foge, salve o cera Ah, foge Uuuuh Uuuuh Ah Muda aqui, gente A polícia tá voltando aí, aqui ó, aqui ó Ah 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 Calma! Calma! Meu Deus! Catapora, gente! Do folclore brasileiro! 1, 2, 3, 2 Ai, mulher, tô com raiva, tô com raiva! Porque eu não tenho metralhadora e essa mulher vai me comer toda hora, todo dia! Ela não cansa de me comer, essa vagabunda! Toma fogo, puta! Back Again Sou Sum Voltou tão próximo? Sum é filho! Som... Sum com um ou é filho? Som é próximo! Não! Próximo é close! Acorda, sua filha da puta! Meu cochilo, cara! Tinha uma cochiladinha! Tinha uma cochilada! Tinha uma cochilada! Tinha uma cochilada! Tinha um... Você tem 21 anos? Ficou um espaço ainda? Não, foi todo mundo. Foi todo mundo. Já fugimos. Caramba, quem pensou que eu fosse morrer? Eu ressurgi. Pegaram para o Tommy? Eu vou sentar. Ai! Morri! O que foi isso? O que foi isso, Demi? Eu fui sentar na ponta. O negócio explodiu. Mulha caiu a vela. E agora? Eu vou sentar. Ai! Oi, Siririca. Ah não, é Sirica. Sirica está na praia. Oi, linda. Por que eu não consigo? Demi, dá para trazer tudo para eu estar no centro do lado da cama. Sim. Eu vou fazer o que? Eu vou tirar essa cama. Calma, meu pai. Calma, gente. Meu pai. O que é isso? Pode comprar. É. AAAAAAAI! AAAAAAAI! O que é isso? O que é isso? Moni! Ai, Deus! Que porra isso? Que bode vermelho! Nem é bode vermelho. Aqui dali é um vestido. Não é nem um bode. É um vestido que... Mil e uma funções, né, boneca? Temo eu e uma funções. Você faz de bode. Você faz de vestido. Você faz de sópia. Eu sou dramática, gente. Eu sou dramática. Ai, o prego. Eu já lembrei do prego de novo, meu pai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, não, não. Por favor, não vai pisar no prego, menino. Não vai pisar. Não vai pisar no prego. Ai, meu Deus, não tá acreditando nisso. Não vai pisar. Eu sou dramática, gente. Eu sou dramática. Tá, calma que eu tô tonto aí. Três ou no já? Ai, eu pensei que... Vai. No três ou no já? No já. Um, dois, três e já. Ashley! 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 Navalha debaixo da língua. Ai. Não! Oh, meu Deus! O que? Foi diferente. Vai. Amiga, tem uma coisa vindo pra cá. Tá vindo aonde? Ah! Da luz, da luz! Estamos... Pera aí. É, fala a verdade. O quê? Dá licença. Sai do meio. Sai do meio, Marilana. Sai do meio, Marilana. Priscilão! 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 Calma, calma. Calma. Calma, calma. 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 Calma, a polícia já chegou. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, eu vou metê com o quê, mulher? Eu não tenho. Vai! Desce! Eu não consigo meter! Calma, eu não consigo meter! Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma! Calma, calma! NÃO PÉ! NÃO PÉ! NÃO PÉ! NÃO PÉ! NÃO PÉ! NÃO PÉ DELA! MULHECOI! Ô PABLO! Ah, fala baixo. O horário de falar baixo ainda não é. É? Tô só avisando. Ah, tomar no seu cu. Viadinho. Vou puxar os cabos aqui. Puxa! Eu quero que você puxa! Puxa! Não vai puxar o cabo? Newhouse, vai! Tá vendo o que você fez, Nick? Mas é o seguinte, peraí. Oi. Ô Deus! Deus! Deus, Deusinho! Coloca aquele menor, aí você pode botar a água. Quanto joga nem a raba. Eu sou viciada em rebolar a raba. Cara, Deus tá no carro? Ah, eu vou entrar na caverna aqui agora. Tem que entrar aqui pelo buraquinho. Meu Deus. Calma aí que eu vou esculhambar ele. Espera aí. Para de gritar! Saco! Tá bem, amiga. Não tô falando tanto que meu Deus não tá tão boa assim, gente. Ó, a mulher tá tão bonita aí, meu pai. Ui! Tem um Rei Leão aqui, gente. Ui! 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 Matei um já! Matei um! Tem um bicho aqui com os braços nas costas, mulher! A Shiva! A Shiva! A Shiva tá aqui! Pô! O Red é um monstro sim! Eu tô falando isso! Eu sou eu! É ele mesmo! Sou eu! Sou eu! Eu tava culpado! Ele ia pegar o negócio, gente! Ele ia pegar o sangue na minha cara e não pegou! Ele viu ela e não pegou o sangue! Se eu morrer, outra porra! Vou mandar vocês! Aaaaaah! Cheal! Cala! O senhor da puta! Vocês vão tudo morrer! Preconceito! Só porque eu sou do Brasil! Energizou toda. Aqui, ó! Ninguém! Eita! 2! Tem uma dor! Sim! Mas nós estamos mais abaixo! Eu tô morrendo! Toxiquina! Eu tô toxicológica, gente! Eu tô morrendo de oxigênio! Eu tô morrendo! Ai, eu tô trocando! Ai, meu pai, meu Deus! Eu não consigo correr, galera! Eu não consigo correr! Eu não consigo correr! Todo mundo no meio do streamer, a gente começa... Todo mundo que começa a fazer stream? Todo mundo no meio do streamer? Todo mundo que começa a fazer stream? Todo mundo que começa... Caramba, eu esqueci o que ia falar! Todo mundo que começa na stream? Começa como um hobby! Demi, hobby? O que é isso? Vou explicar! Eu esqueci o que ia falar! Pronto! Eu acho que deu algum bug! James, você é militar da vida real? Sou da aeronáutica! Aeronáutica do mar? Mas da aeronáutica do mar, Moni? Do Brasil? Não, a marinha é do mar! Aeronáutica é avião! Meu Deus! Meu Deus! Aqui, aqui! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Miga! Deterior! Ai! A Ashe teve... Todas tiveram duas chances! Essa... A segunda chance tá Ashe, não é? É! A primeira foi no avião grandão, né? Não! Vãi! Vãi an! Bebe! Bebe! Doi! 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 Vão, né? E? 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 E?